E aí brother beleza? Bom vamos lá um vídeozinho rápido aqui para você entender mais ou menos o lance das divisões das notas que você me perguntou lá na internet. Bom o seu ele deve estar configurado dessa maneira aí com... é... pelos milissegundos. O primeiro passo para você começar a entender a divisão para facilitar para você na hora de tocar a divisão das notas é você apertar o tap segurar até ele mudar para bpm. Quando mudar para bpm é... você vai poder regular os delays no tempo da música certinho e você... isso te ajuda também e é mais fácil para você entender como que ele vai funcionar depois. É tudo muito simples você vai ver. Bom aqui ele está regulado eu vou falar o nome em português que eu peguei no manual e ele vem com a primeira nota essa bem no cantinho aqui ó não sei se vai dar para ver na câmera mas é aquele risquinho para baixo sem... é semínima né então é aquela basicamente que ela dá uma repetição só aqui eu estou fazendo as divisões na mão aqui é o tom o level está bem regulado bem forte para você entender para você ouvir bem como é que é a como é que é a repetição das notas então resolvi deixar assim então essa é basicamente aquela tradicional né ela vai no tempo da música né a música tá 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 então essa é a divisão normal da maioria de todos os delays e quando a gente vai dividir para a dota de a gente tem que fazer isso na mão dd20 ele é muito fácil para fazer dota se você apertar mais uma vez aqui ó o tempo deixa eu ver o tempo isso o tempo ele vai mudar vai ficar ele vai virar a colcheia pontuada então ela já vai dobrar lá que é o que a galera usa que eu tanto apanho que eu falei para você que eu tanto apanhei para descobrir que outros delays você tem que basicamente bateu no tempo no um e do três então um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro você teria que bater assim para funcionar que é o caso de l4 aqui ele já dá essa divisão para você desse sentido aqui ó ó tá vendo o tempo piscando lá ele dobrou ó então funciona assim ó então então aqui basicamente você bate uma nota e ela repete eu vou voltar de novo lá naquele que primeiro que assim é semínima então vou fazer o mesmo rífero o que ele já ficou mais atrasado que ficou no tempo da música apertando uma vez ele dobra o que é o dote de que tanto usa né se você for vou ligar um drive aqui for tocar a música né que é o mais usado tanto para velocidade quanto para então como eu expliquei para você é muito simples de usar essa parte é só você mudar o tempo ali e mudar para o bpm que você mudou no tempo da música você vai conseguir encaixar legal do outro jeito você vai ter que contar na cabeça mais ou menos os mil milissegundos tapa não bate muito legal quando você muda para o bpm você bate no tempo da música e ele já responde legal e é assim que eu uso aí você pode variando no mundo análogo do tape que fica extremamente bacana também e tem um outro que eu uso daí na outra função da semínima comum porém eu uso ele com o modulate que é o modulate que é aquele modelo com o coro junto deu uma regulada no coro quando você aperta e segura esse botão aqui ele aparece no manual se você ler lá você vai ver ele aparece as regulagens do coro e eu uso muito como se fosse um shimmer junto com o reverb então ele rola muito legal é mais ou menos assim ó o que você vai ver ele aparece as regulagens do coro e eu uso o o efe 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 então ainda bem aquele efeito de shimmer dos stream you não suck a galera tanto quer eu desistir de compra o em casa cres�로 se você não ela o rio vizinho ele já vai rolar mais legal com esse como a com o modo leite e ele tá regulado na na semínima normal com um tempo de collected porque eu uso muito ele com o tempo da música esse é mais essencial o tempo da música e o pres Salt the Him Queensland eu sou ai eu já uso também a semínima normal como você pode ver só que eu já uso ele em milissegundo. Quando eu uso ele em milissegundo, perdão em milissegundo, exato, não em BPM, é porque basicamente eu já consigo imaginar o som dele na cabeça ele já é bem mais diferente do outro então as vezes eu penso quando você deixar no BPM, você vai pelo tempo da música, as vezes ele acaba ficando muito repetitivo se você quer uma cauda mais longa, você acaba se perdendo então vendo, pelo menos o meu lado, eu vendo os milissegundos é mais fácil 600 milissegundos já vai ficar um pouco mais lento então já vai ficar mais legal, então eu já uso dessa maneira vou tentar fazer um só coisa simples aqui, só pra você entender então eu já uso dessa maneira, eu quase, pra solo, a maioria das coisas que eu uso é em 500 milissegundos e é muito simples de usar o BD20 basicamente pra você tirar um som legal, eu mesmo, tudo que eu faço é só apenas com essas regulagens eu tenho a 5 as 4 aqui eu deixo o preset pronto essa aqui eu não lembro acho que eu estou usando um analog como dotted que eu uso dois modelos de dotted e um com o modelo standard que é o delay mais comum e eu uso ele um pouco mais agudo, dependendo dos ambientes e isso aqui fica salvo, acho que em analog não lembro, mas alguma sequência nesse tipo aí depois no dois eu já uso igual o analog pra ambiências só que ele sem o chorus no caso um delay comum que eu, as vezes eu uso com algum efeito tipo o phaser, né o 3 é o modulate e o 5, que não dá pra ver na câmera é o pra solo então basicamente o que eu uso no BD20 é isso aí espero que tenha ajudado se tiver alguma dúvida, você pergunta lá mas basicamente são as duas primeiras notas que eu acho que você vai acabar utilizando mais aí pras repetições, pras ambiências se você tiver um pedal de volume vai ser bem interessante também com o modulate o pedalzinho de reverb é o reverb do amp beleza cara? qualquer dúvida aí dá uma lua pra nós lá e espero que tenha ajudado aí falou, valeu Obrigado.